O som é meio jazz, meio bossa nova. E a Eva Yagun canta em inglês e alemão. Tudo isso aqui no Brasil. Ela está a terceira vez aqui no Brasil. Certo, 95, ano passado e agora. E que ela tem uma admiração muito grande pela cultura brasileira. Este aqui, baixista, é o marido dela. O casal alemão se mistura, se integra com os músicos brasileiros. E o resultado só pode ser muita criatividade. Para eles é uma grande honra estar aqui presentes. Foi um sonho sempre se apresentar aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. E que sempre teve uma admiração muito grande pela música brasileira. O clima é de festa e de cultura de paz. Dá para passear pelas barracas que vendem artigos de vestuário, adereços. As brincadeiras ficam por conta dos esparatrapos. Como é que é essa participação de vocês nesse evento de rua aqui no Brooklyn? Nossa participação é levar a cultura e a arte aos ambientes. Que é o trabalho que a gente faz no hospital. É muito gratificante, muito gostoso, muito bonito, muito lindo. E acho que para mim não tem diferença. É diversão, 100%. Eu quero falar. Em todos os lugares as pessoas precisam dar risada e serem felizes, né? Olha só, cerca de 400 pessoas participam deste projeto que tem uma característica interessante. Busca levar a cultura da periferia para as classes mais elevadas economicamente da capital paulista. Que é o nosso grande projeto hoje de inclusão através da cultura. Então, a gente tenta trazer tudo isso. Então, seja o lado financeiro, do comércio local. Seja através das entidades sociais, instituições sociais que estão assistidas aqui. Ou seja através dos projetos que estão se apresentando. A gente tenta fomentar e aquecer isso com o nosso evento. A gente acredita que construindo os diálogos entre as pessoas, convivendo com os diferentes, a gente chega com a paz, tá certo? E a gente chega a uma cidade criativa. Juntando teatro, circo, dança, cinema ao ar livre, música erudita, música popular, dança folclórica alemã. Tudo isso junto, no mesmo espaço. E a música é mesmo este instrumento poderoso de integração. Capaz de mostrar ao Brasil também a Alemanha de hoje.